Música de introdução Olá pessoal, está tudo bem com vocês? Eu cá estou ótimo. Música de introdução No nosso primeiro episódio, nós fomos desafiados pelo alienígena Nitrous Oxide pelo destino do nosso planeta e agora estamos aqui em Insanity Beach e recebemos os 4 propósitos desta zona. Mas agora temos um novo adversário, o nosso primeiro boss, Reaper Rude. E digo-vos, estes bosses não são brincadeira. Estes bosses têm a mania de terem munições infinitas. E estas munições não são lá muito boas para nós. As munições infinitas destes bosses podem ser uma grande dor de cabeça para alguns jogadores. Porque, como podem ver, olhem para isto. Ele tem um... O Reaper Rude tem a tendência para trazer caixas de TNT. E isso é um perigo. E ainda por cima, os pode estragar o... Como... O vosso estilo de jogo. Porque podiam ser os mais espertos. E a única maneira de se safarem do Reaper Rude neste boss é estarem à frente dele. Mas acontece que os bosses são muito, muito complicados. Eles têm uma velocidade, uma aceleração e um giro completamente altos. E aqui só depende da vossa destreza. E também um pouco de sorte, obviamente. Como é que se sabem quem é o próximo boss que vocês devem enfrentar? Por acaso é muito fácil. Porque existem algumas pistas. Existe uma única pista. Em cada zona. Que vos permite... Que... Tem... A marca estampada do... Do dono. Por exemplo, aqui em Rude Tubes é fácil dizer quem é. E temos aqui várias... Aqui a marca do Reaper Rude. Vocês precisam de ser muito inteligentes e terem a cabeça fria. Porque... Derrotar estes bosses... Davos uma... Um... Um valor a dizer... Yes! 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 Eu sei... É um bocado... Tolo da minha parte dizer isto, mas... Como poderam ver... Crash Bandicoot conseguiu derrotar Ripper Rue. O Ripper Rue é... Como poderam ver pela jogabilidade dele... O Ripper Rue é... Não só é rápido... Mas ele tem a mania de... Lançar-te caixas TNT para trás. Se... Apanhares com uma caixa TNT... Ou... Salta. Se não... Estás morto. Eres mais louco que eu. Toma uma chave. Boa sorte. Vais precisar. E graças a esta chave... De... De... Conseguimos ir para a próxima zona. A partir daqui... Podes encontrar novas pistas. Boa sorte. E aqui estamos... Na zona intermédia. Jamstone Valley. Bem... É aqui que tu... É aqui nesta pista que... Nesta zona que... Interessante. Porque... Tu tens... Algumas pistas. Mas ao mesmo tempo... Tu tens... Ali a nave... De nitrous oxide. Se podes entrar lá... Não podes ainda. Precisa ser muito melhor. Portanto... Vamos para a nossa... Próxima zona. Que é... The Lost Ruins. The Lost Ruins. É baseado no... No primeiro... Do Crash Bandicoot 1. Principalmente aquelas ruínas... Antigas que... Tínhamos... Nesse primeiro jogo. Ah... Pergunta. Se eu vou fazer o... Crash Bandicoot clássico. Aqui no canal. Não. Não. Não vou fazer. Vamos então agora... Para a nossa primeira pista... Do nosso... Segunda zona. Cocoa Park. Ai... Cocoa Park. Hum... Esta zona... Esta é... Talvez... A pista mais aberta... Que existe. Muito simples. Muito simples. Hum... Poucas curvas. Só a tua destreza... No... No... É que vale a pena. E aqui está... A nossa... E a primeira invencibilidade... Do jogo. Com... Ako... Ako a dar-nos... Uma proteção... Que... Vale a pena. Ah... Que sorte! Apanhar... A ter... A ter... A saído um ácido... Para apanhar por trás... Do... Do míssel teleguiado. Se não fosse por isso... Eu estava morto. Bom... Como podem ver... Esta pista é muito aberta. É como eu vos disse... Ah... As pistas aqui... São... Muito abertas... E tem... O que vos... E se por acaso... Não fossem bons... Nas ruídas... Tá... Havia muitos choques... Entre... E isso... Dá... Uma sensação de... De... De diversão... Diversão... Garantida. Mas... Pela pista ser demasiado simples... Como podem ver... Olha para isto... 33 segundos... 36 segundos... Torna-se uma pista... Muito... Muito rápida... Muito fácil... Lá está... É quem me dera que eu conseguisse fazer... Fazer voltas de avanço... Isso sim... É que seria um... Um... Uma coisa... Maluca de se fazer aqui... Não tenho mais nada... Para falar aqui... Qual que é o parque? É canja... 1 minuto e 46... Ah... Uma coisa curiosa... Um facto curioso aqui é... Hum... Em algumas pistas... Quando tem-se o nome... De algumas personagens... Hum... Essa... Essa personagem... Começa-se sempre em primeiro lugar... É um bocado estranho... De pensar assim... Hum... Porque por exemplo... Hum... Aqui... Hum... Coco Park... A Coco estava em primeiro lugar... No início da corrida... É até nós... A roubar-nos... Obviamente... É... 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 Da destreza para o Power Sliding... Nada mal... Nada mal mesmo... Yeah... Power Sliding pode ser... Uma grande... Hum... Vantagem para ti neste jogo... E agora vamos para... Tiger Temple... O próximo mundo aqui... Ai... Tiger Temple... Se me lembro bem... Existe aqui um segredo... Que pode ser útil... Para aqueles que querem... Hum... Fazer esta corrida... Hum... Fazer esta pista... Muitíssimo rápido... E quem começa primeiro é... O Pura... Óbvio... O Tiny Tiger também podia... Mas... Vá lá... Quem é que não gosta do Pura? Aqui... Temos uma nova pista aberta... Mas... Esta está cheia de saltinhos... E isso pode ser-vos muito bom... Porque... Hum... Vos permite... Estar sempre a ganhar boosts... Ganhar boosts aqui nesta pista... É ótimo... Já para não falar... Hum... Nas armadilhas ambientais... Que têm-se aqui... Olha... Como podem ver... Esta pista... Podem dar aqui uma volta... E... Estas bombas aqui... São difíceis de... De manipular... Porque elas... Hum... Não têm direção... Depende da vossa sorte... E obviamente... Pura... Voltou a... Agora ficar para trás... Mas... Apanhei... Com... Um... Míssel... Lançado... Provavelmente... Por um daqueles... Dois tigres... Espero que tenha sido... O mais fofinho... É... É... Eu até adoro... O... 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 Descubra... Estico... Teim... O...! O... Que malvado... Modulebaque... Usar... A minha barreira... Protetora... Como arma de conteúdo... O Tiny Tiger... Aquela uma grande... Tanto... Pode servir... Como ataque... Como defesa... E isso é bom. É muito, muito bom. Hã? Espera um minuto. Eu deixei o coiso para trás. Como é que apanhei com o míssil? Sobretudo do caraças. Enfim. Não há problema. Nós estamos indo há algum tempo. E temos agora a nossa máscara de Aku-Aku. Esta pista já está no papo. Esta máscara de Invencibilidade não só aumenta a velocidade, como também te permite que nada te impeça de uma guarda dos adversários. Qual é o segredo aqui nesta pista? É, se utilizassem um item específico, podiam reventar com uma porta e encontrar um corta-caminho. Como podem ver no formato da pista no canto inferior direito. Mas graças ao Aku-Aku, esta pista canja. E olha, os tigres ficaram comigo nos três primeiros lugares. Nada mal, nada mal. Até fiquei contente com isso. Há, uma coisa que eu queria falar. Eu agora poderia perceber um método de fazer vamos-jogar. Mas eu queria que tivesse o vosso, queria que eu fizesse uma, eu vos perguntasse uma coisa. Eu não gosto de fazer isto, não gosto de fazer muito isto, mas gostava de experimentar outros jogos diferentes. E para fazer isto, eu posso fazer através dos reguladores. Isto significa que estou a fazer a coisa certa ou errada se eu tivesse que fazer um vamos jogar aqui. É porque, eu não sei, eu gostava de fazer um vamos jogar com o vamos jogar de uma outra consola diferente. Por exemplo, um jogo do Game Boy que eu gostava tanto de jogar. Será que usando um emulador aqui servia para alguma coisa? Estava a fazer a coisa bem ou estava a fazer a coisa mal? Porque vamos confessar-nos de uma coisa. Como é que se consegue fazer um jogo? Como é que posso mostrar um jogo aqui? De que maneira? Enfim, comentem por favor se acham que eu posso fazer vamos jogar usando emuladores aqui no meu canal. Agora estamos numa nova pista, Papu's Piramide. A Piramide de Papu Papu. E como o próprio nome indica, esta pista... Oh, meu Deus da nostalgia porque... Acreditei ou não, esta pista foi a única pista que eu jogava na altura das demos. Esta pista traz-me lembranças tão bonitas. Não só eles eram completamente difíceis, o boss aqui, o CPU aqui era difícil, mas eu gosto desta pista. Olha para este formato. Curvas... Grandes curvas... Uma pista aberta mas com buracos. Isso pode ser perigoso para algumas personagens. E olha para isto. Esta volta em... Esta volta... Super apertada. Mas cuidado, também aqui existe outra armadilha que não é de brincadeiras. Que são aquelas... Estas plantas carnívoras. Estas plantas carnívoras são capazes de vos comer e vocês não iam gostar nada disso. Aproveitem estes saltos enormes para receberem grandes quantidades de boost. E como podem ver, eu não tenho medo nenhum nesta pista. Posso avançar aqui, à velocidade que eu quiser. Que ninguém agora já me apanha. Mas o que é que é uma coisa boa aqui? É que... Se estiverem nos melhores lugares, nos primeiros lugares, vocês têm... Não se sentem aquela doce vingança de... Ofrecerem presentes aos vossos adversários. E vê-los a caírem nas vossas armadilhas. Eu acho que me sinto assim quando vejo algumas vezes isso. É... Estou no primeiro lugar e quero tremar a vida do meu adversário. Hahahaha. Papo-se-piramide. Uma das pistas mais nostálgicas... Mais nostálgicas para mim. Qual foi para vocês a melhor pista do jogo? Comentem também, por favor. Portanto... Só tenho duas perguntas. É... Acham que eu devo fazer um jogo a partir de um emulador? E... Qual foi a vossa pista preferida... Do jogo Crash Team Racing? Pode escolher também... A versão Nitro Field porque... Apesar de eu não o ter comigo... Eu já ouvi falar e já experimentei. Eu gosto do jogo. É uma boa remasterização. Para chegar ao longo de uma direção... Ou para enfrentar uma direção rapidamente... Usa a barriga... Por pressa e segurar o botão do quadro... Enquanto se torna muito. Ah... E bom... Já vamos agora para a última pista... Dingo Canyon. Dingo Canyon... Eu acho que aqui... Já sabe-se perfeitamente quem é que pode ser a primeira personagem na... Na liderança. A personagem na liderança, quer dizer. Sim... Dingo Canyon é quem está na primeira posição. Portanto... Eu quero voltar a fazer a pergunta. Devo fazer as pistas... Devo fazer um jogo com emuladores? Sim ou não? E a outra... A segunda pergunta é... Qual foi a vossa pista preferida... Tanto no Crash Bandicoot 1... Crash Team Racing... Como na versão Nitro Fuel? Comentem aí por favor... E eu... Estarei pronto para ouvir as vossas sugestões. Obrigado Aku Aku por me safar deste míssil. Esta pista é até... Interessante. Faz lembrar um bocadinho... Os jogos do Spyro. Apesar de serem de... Companhias diferentes... Por causa deste estilo de... Da região... Dos desertos do... Texas ou assim... Por causa do... Por causa de um dos níveis do Spyro. Já não me lembro qual era. Não é Cleftown. É outro. Eu tenho de voltar a esse... Eu tenho de voltar a esse... Ao Spyro também. Tenho de voltar ao Spyro porque... Ainda me falta um último jogo... Da era clássica para fazer. E só depois é que eu posso voltar a jogar... De Spyro... Na versão moderna. Mas ainda pergunto... Será que devo fazer o... A versão moderna do Spyro sim ou não? Mas sim... Eu... Estou com... Maior vontade de fazer... A versão clássica porque... Eu admito uma coisa... Eu acho que os jogos... Os jogos de agora... Tornaram-se muito fáceis. Tornaram-se muito simples para toda a gente. Existem aqui jogos... Algumas coisas aqui são muito complicadas... As que... Os miúdos de agora... Nunca se atreveriam a... A experimentar. Enfim... Um último salto... E... Dingle Canyon... Completa... 1 minuto e 56... E... A primeira volta foi a volta mais rápida, obviamente. Porquê? Por causa do Aku Aku. Óbvio. Mas com isto... Conseguimos os nossos quatro trofeiros desta zona... Só nos falta o vosso, não é? Bem... Como o nome do marido das pinzas indicava... Papus Piramid... O que é que nós temos como vosso? Vocês vão ver. Era aqui a nossa bela Isabela... A nos oferecer a última taça. Respeitado do Pura. E cá vamos nós. Papus, muito cansado de ver... Os péssicos riram tão lentamente... Papus quer em acção... Deixar o que não se encontra... E pôr Papus que é o melhor do mundo. Papus muda tão rápido... Você pode jogar. Achas mesmo que tu és rápido? Que eu até como... Como... O teu... Como o teu pop. Tá bem, tá Papu. Vamos lá. Vamos lá que eu vou... Que eu luto contra ti... Em Papus Piramid... Na tua própria casa. Como é que é o Papu Papu aqui? O Papu Papu... É... Uma personagem... Rápida. Apesar dele ser... Pesado. Mas o que acontece... Ele está sempre... Sempre, sempre, sempre... Com... Com... Frascos... Com frascos de ácido, acho eu. Já... Ele ainda tem uma... Uma coisa que... Nunca... Nunca foi capaz... Que os jogadores normais não são capazes de fazer. Que é... Usar... Lançar para trás... A uma grande distância. É possível lançar-te para a frente... Mas... Deixar-te para trás... Deixar-te para trás como se estivesse deixado no chão. Ele lança-te. Aproveita os mísseis para... Aproveita... Mísseis e os teus ítems para... Sempre que o Papu Papu... Estiver a... Perto de ti... E... Avançar à tua frente... Tu... Pegas neles... E... BUM! Reventas com... Com... Com a cara do inimigo. Eu penso que essa é a melhor coisa... A fazer nesta pista... Porque... Os bosses aqui são tramados... Eles... E... Deixam o... A pista... Completamente... Difícil para ti. E... Mesmo que não saibam usar os ítems... Pode-te acabar... De... E se não usar os ítems... Pode-te acabar... Por... Nunca vencer. Lá está. Se conseguiste também uma máscara... Do... Do... Uma máscara espiritual... Um Naku-Aku... Ele acaba por ser... Também é um grande aliado... Porque... Dá-te um enorme boost... De felicidade... Vá lá... Este aqui é muito rápido... O Papo Papo é muitíssimo rápido... E se não conseguias apanhar um... Um... Um item... Um... Um item bom... É... Em... Ele acaba por vencer... O que é bom... E o que é chato... É... É... Por sermos apenas... Um contra o um... Ele... Deem tendência a não apanhar com os... Hum... Ais... Com as armadilhas da pista... Mas, isso não nos impediu de conseguir vencer a Nisga! Mas que sorte malu... Que sorte maluca! É que foi mesmo... Eu disse, não, eu não vou usar os meus mísseis e de repente BOOM! Ele aparece-me quase à frente, ele ia-me apanhar, ele ia-me derrotar, mas olha... Que sorte a minha! Minha! Toma lá, Papo Papo! Quem é o maior é o Crash Bandicoot e o seu parceiro, Miles HK! O Oxide é um problema muito maior para você! Ele não é tão grande, mas ele é muito mais grumpio! Claro, isso é verdade! O Oxide pode ser pequeno, mas ele é muito reslegal! Bem... Em um episódio conseguimos a terminar uma pista, uma zona completa! Portanto, vamos usar estas duas chaves para abrir a nossa próxima zona! E qual é que pode ser a nossa próxima zona? Ah! Glacier Park! Ou seja, pistas baseadas em gelo! Uau! Isso pode ser muito interessante para mim! Mas... Para esta pista nós vamos deixar as coisas... Não vou agora aproveitar nada! Eu vou vos deixar isso na próxima parte! Portanto, na próxima parte que nós vamos jogar de Crash Team Racing... Eu vou... 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 Vou aqui para Glacier Park e vou tentar completar... Tudo! Tudo como for possível... Completar! Miles HK! Despertos então! E eu vejo-vos na próxima parte do nosso novo jogar de Crash Team Racing! Tchau aí pessoal!